Rodrigo Oliveira, trazendo sempre o giro do mercado, mas também falando rapidamente da novela, porque os capítulos se sucedem em relação à possível queda do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, e os seus possíveis substitutos no cabo de guerra entre ele, entre o ministro Silveira do... do ministro do... Minas e Energia. Minas e Energia, e também, claro, entre o Haddad, que gosta dele, e ainda tem o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também, dando seus pitaques. Como é que estamos caminhando nesse sentido? Vamos lá, o que aconteceu no domingo, ontem o Corinthians não estava na final, então o Lula estava trabalhando, já que só tinha Palmeiras e Santos, o Lula resolveu convocar uma reunião para tentar debater aí, discutir essa crise na Petrobras, e colocou ali todo mundo de prontidão, o Haddad, que estava aqui em São Paulo, antecipou, ele ia participar de um evento hoje, antecipou a volta dele para Brasília, foi para Brasília na correria, mas o Lula acabou desistindo. Partidores é o seguinte, o Alexandre Silveira, aparentemente, conversou com o Lula por telefone e disse, olha, eu topo o nosso querido Jean Paul Prats à frente da Petrobras, a gente sabe que eles não se dão muito bem, mas ele tem que atender, tem que ter umas mudanças de comportamento, e aí ele cita três ou quatro mudanças, uma é que o Jean Paul seria muito alinhado ao mercado, isso seria ruim, isso ficou meio claro ali naquela discussão no Conselho de Administração sobre a retenção ou não dos dividendos, e o Jean Paul Prats se absteve, o que o ministro parece que está, segundo aí, pontos lá do Palácio do Planalto, que o ministro parece que está pedindo é que ele represente o governo lá na Petrobras, e aí, por exemplo, pare de criar confusão nas medidas que o governo quer que sejam implementadas lá no Conselho de Administração, e parece que o Jean Paul Prats tem sido uma voz dissonante, além disso, Jean Paul Prats tem atrapalhado ali a história do PL do combustível do futuro, quer colocar um biodiesel dentro do PL, porque é isso que a Petrobras produz, etc., e tal, tumultuou a votação também, o pessoal de Minas Energia ficou chateado e disse que ele tem que sair desse caminho aí, sair da frente, deixar o projeto andar, parar de atrapalhar. E aí, por fim, trabalhar pelo plano de investimentos do governo aí nos próximos anos. Fato é que o Jean Paul Prats parece ter ganhado uma sobrevida. hoje à tarde, às 18 horas, o Haddad vai se encontrar com o Lula para discutir, entre outras coisas, a Petrobras, mas olha só, não é só a Petrobras, gente, o Haddad está cheio de problema para resolver. Vai sair o PLDO até dia 15, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com provavelmente uma nova meta fiscal, que não vai ser de superávit de 0,5, lá para o ano que vem, e sim um superávit menor, ou nenhum superávit, a ver ainda, ninguém sabe. O Haddad tem que discutir esse negócio dos dividendos, porque se soltar um pouquinho dos dividendos, também entra o dinheiro no caixa do governo, ajuda a fazer superávit, que era uma das estratégias muito utilizadas lá pelo Paulo Guedes, lá atrás, era capitalizar nos dividendos, na distribuição de dividendos, para ajudar a receita da União. Então, o Haddad está indo para lá e para cá nessa história do Prates, não porque ele tem interesse algum no Prates, coitado de Jampo, o Prates está sozinho na chuva, só esperando o raio acertar ele, mas porque ele também pode se beneficiar um pouquinho desses dividendos que fariam um pouco de contrapeso no aumento das despesas, e além disso, tem a discutir também uma história da Petrobras, antecipar aí alguns tributos num acordo de pagamento de tributos que vai até 55 bilhões de reais, que ajudaria também o governo a fazer um caixa melhorado. Fato que ficou para hoje essa conversa do Haddad com o Lula, ontem seria uma conversa com todos os ministros, Rui Costa, Alexandre Silveira, até o Paulo Pimenta da SECOM participaria, e o Fernando Haddad, no fim, o Lula desistiu, acho que ficou muito chateado com o campeonato do Palmeiras, e acabou desistindo da reunião, estava deprimido, e aí acabou não discutindo isso, mas hoje deve discutir com o Haddad essas questões mais prementes que envolvem também Petrobras, é claro. Tchau.